Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Começando a semana aí com tudo. Vamos lá. Espero que tenham descansado no final de semana. Bom, gente, vamos lá. Não sei se já estão todos aí, mas aquele mesmo esquema que eu peço sempre, tá, gente? Qualquer coisa, me deem um grito aí se eu perder algum dos pedidos de entrada aqui. Deixa eu só ampliar. Bom, gente, a aula de hoje, né, é uma aula, então, a gente tá vendo aí, né, a história do vinho, né, nacional. A gente já viu, a gente já tá orgulhoso, né, de tudo que a gente tem de bom, né? A gente já tá sentindo pertencente, né, esse grupo. Aí eu já vi que o pessoal tá realmente, já tá defendendo aí com o residente, né? É muito bonito ver que, né, em tão pouco tempo, na verdade, a gente já tá tendo esse resultado. Então, né, imagine no final dos 30 dias, né? Espero que realmente, eu acredito que a gente vai ter essa transformação aí, que todos vão estar, né, loucos aí pra fazer algo realmente maior. Então, essa é a ideia, né, gente? E que a gente também se sinta apto a fazer isso, né? Que a gente saia daqui preparado, que essa é a ideia, né? Não é só ficar nas ideias, né? Porque ideia boa todo mundo tem, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias sempre e eu já me dei conta, né? Eu já tive aí a experiência, né, de ficar só nas ideias, né? E aí sempre os outros vão lá e pegam e fazem a minha ideia antes de mim. E aí eu era só mais uma ideia, né? Então não adianta, a gente tem que ter as ideias, mas pôr em prática, né? Senão não vamos nos diferenciar. E aí, gente, já com todo esse sentimento, né? Com tudo isso, como que a gente vai se tornar competitivo, né? Em frente aí a tantos players que a gente tem no mercado, né? A gente sabe disso e a gente tá um pouquinho atrasado, né? Em relação a, em comparação aí com esses players que já estão aí nos mercados mundiais, Já estão vendendo, comercializando e já são reconhecidos aí mundo afora, né? Então nada melhor do que aprender com o exemplo dos outros, né, gente? Aprender como que esses players agiram mediante aí ao cenário de competitividade, né? Porque eu acho que a gente não precisa ficar batendo a cabeça, né? Errando mais, né? Do que ficar aí parado do que a gente já tá. Então a gente precisa ver como que eles agiram, tomar essas situações, né? Essas estratégias como exemplo e agir, né, gente? Bom, primeiro grande player, né, que eu trago é a União Europeia, né, gente? Porque a União Europeia, ela é a principal produtora mundial de vinhos, né? Então aqui eu não trouxe um país ou outro da Europa, eu trouxe o complexo União Europeia, por quê? Porque eles agem em conjunto, né, gente? Eles têm realmente esse fundo, né, destinado à elaboração do vinho, né, ao cultivo, né? Então eles agem assim, né? Não agem solitários, né? Não é a França contra a Espanha, contra Portugal, não é isso, né? Eles agem em parceria. Então, gente, a União Europeia, ela é responsável por 45% das áreas vitícolas mundiais. Deixa eu só liberar a entrada aqui do pessoal. Tem o... Voltando. Deixa eu só... Eu esqueci de colocar aqui minha colinha, né, por causa... Então, eles são responsáveis, é responsável, né, a União Europeia, por 45% das áreas vitícolas mundiais, 65% da produção, 60% do consumo global e 70% das exportações, né? Então, para vocês terem noção, né, de como eles dominam o mercado, tá? E contra, né, quem aí que a gente está, assim, entrando aí, né? Na verdade, assim, é uma competição saudável, tá, gente? Eu não quero botar aqui ninguém como vilão, né? Eu acho, eu sou muito a favor da competitividade. Eu acho, como a gente viu na nossa história, a qualidade do nosso vinho, ela só cresceu depois que abrimos mercado, né, para os importados. Então, o pessoal se movimenta e se obriga a se mexer. Então, é isso, né? Eu estou trazendo esse cenário no intuito de promover essa competição saudável. Então, como que eles agem, né, gente? A União Europeia, ela tem projetos de desenvolvimento rural, estruturação, modernização de vinhedos de qualidade e também tem fundos aí para promover o vinho europeu em outros países. Além de modificação nos rótulos das garrafas para valorizar o produto. Então, olha só como eles veem, né, todo o produto como um todo, né? Não só a qualidade do vinho. Então, eles também têm ações de apoio e proteção aos vitivinicultores, aos comerciantes, aos consumidores da União Europeia, através de políticas, legislação, rotulagem, medidas comerciais e monitoramento de mercado, tá? E aí, então, tá? Isso aí já é a base, é o cerne dos projetos da União Europeia e os fundos destinados à elaboração de vinho. Mas, o que que acontece? Até então, tava tudo indo muito bem, mas lá em 2008, né, eu trouxe aqui uma matéria que é de 2008, foi revisada em 2010, mas é de 2008, original. Então, lá em 2008, qual foi o cenário, né? A Europa se deu conta que tava perdendo o mercado, né? Tava perdendo o mercado pra quem? Pros países do Novo Mundo, né, na verdade. Então, Estados Unidos, Chile, Argentina, né, Austrália, África do Sul. Infelizmente, o Brasil não tá ali na lista, né, gente? Então, pra vocês verem, né, vários países do Novo Mundo, o Brasil não tava e nem tá ainda, né? Então, é 20, é, sim, é 10 anos depois, né, no caso, não 20. E aí, então, eles viram que tavam perdendo essa parcela, essa fatia do mercado e viram que iam ter que fazer algo, né? Então, rapidamente tomaram medidas aí e revisaram, então, a estratégia, né, dos fundos da União Europeia. Então, o que que eles reformataram tudo pra quê? Qual o objetivo? Tornar os produtores mais competitivos, melhorar a reputação dos vinhos europeus, né? Tavam competindo com o quê? Com vinhos mais baratos, né, mais modernos, então, né, tiveram que se mexer. Recuperar a cota de mercado na União Europeia e fora dela também. Tornar as regras de gestão de mercado mais simples, claras e eficazes. E além aí de preservar, né, as melhores tradições da viticultura europeia e aumentar o seu papel social e ambiental nas áreas, opa, desculpa, nas áreas produtoras e além dos objetivos aí gerais de racionalizar e simplificar a legislação, tá, gente? Então, eles se mexeram, tomaram medidas e é isso aí que a gente tem que tomar como exemplo, né? Agora, além de olhar pra União Europeia, né, que eu acho que é uma outra realidade, porque eles têm a tradição, né? A gente já viu, a gente tem muitas diferenças, né? É bacana se inspirar por umas coisas, mas, assim, a gente tem que ser realista, né? Não dá pra comparar maçã com banana, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se comparar e tomar realmente como referência aos países do Novo Mundo, né? Eles que têm uma história parecida com a nossa, né? Têm uma idade aí também, né, semelhante, vemos. E como que eles fizeram pra estarem aí sendo uma ameaça, né, pra países que têm tanta tradição. Então, eu acho que é ali que realmente a gente tem que se inspirar e não ficar, né, só tomando a Europa como referência. Então, gente, Estados Unidos, né? Hoje eu trago os Estados Unidos aqui como um exemplo, né? Não vamos só falar mal, tadinho, né? Os Estados Unidos ali já ficou mal na parte da nutrição. Mas vamos ver as questões, então, de políticas aí, como que eles agem, né, como um complexo aí de, né, do setor, né, em si. Eu fui pros Estados Unidos, fiquei lá um ano e meio e, assim, gente, a gente sabe o case de sucesso que é o enoturismo, né, na Napa, por exemplo, né? E, sim, a dimensão que o setor, né, que o vinho americano tomou, né, em tão pouco tempo. Então, eu acho que é muito bom a gente tê-los como exemplo. Então, gente, lá em 2008 ele foi uma ameaça, né, pra Europa. Por quê? Como que isso aconteceu, né? Lá em 98, né, então 10 anos antes, pra vocês verem, que o vinho, né, como eu falei ontem, é tudo longo prazo, né? Não adianta querer tomar medida pra ter resultado amanhã, que não é bem assim, né? Lá em 98, então, o setor viu que tinha uma oportunidade, né, de mercado global, né, do vinho. E também já começou a atentar pra ameaça dos vinhos importados, tá? Isso lá em 98, a gente tá falando, ó, 20 anos atrás, né? Eles já estavam aí com essas preocupações, né? E aí, então, o que a indústria fez, né? A indústria, ela tomou aí uma iniciativa voluntária, tá? Um projeto que se chama, se chama, né, Wine Vision, tá? Então, eles se uniram, né, em prol aí de estratégias pra conseguir, né, reverter e superar esse cenário, né? E pra poder agir, né, também, estrategicamente. Então, qual era o objetivo do Wine Vision? Criar estratégias pra competitividade e pra aumentar a demanda por vinhos nos Estados Unidos. Tanto a nível nacional, quanto a nível internacional, tá? E aí, lá em 2000, então, né, dois anos depois, quais eram as estratégias principais, né, desse projeto? Tornar-se líder em práticas sustentáveis, ambientalmente saudável, socialmente responsável e economicamente viável. Não sei se vocês estão lembrando aqui dos tópicos que eu falei, né, na aula da nutrição, né? Então, olha só, gente, isso aqui, há 20 anos atrás, eles já estavam falando disso, já estavam com essa conscientização. Então, e eu tô falando aqui, né, a gente tá ouvindo isso pro Brasil 20 anos depois, né, pra gente tomar, vamos nos alertar, né, pra gente começar a agir assim. Eles já estavam há 20 anos atrás falando disso. Tornar o vinho parte integrante da cultura americana. Não sei se aqui vocês também se identificam, né, a realidade brasileira, né? Os Estados Unidos também não tinham essa cultura, né, do vinho. E lá em 2013, 2014, né, que foi quando eu tava nos Estados Unidos, a gente dava orgulho de ver. A gente saía, né, ia em qualquer, né, nos barzinhos, nos restaurantes, você só vê o pessoal tomando vinho, né? Então, como que eles fizeram isso, né? A cultura dos Estados Unidos, pra quem não sabe, também é da cerveja, né? Então, é um país que produz muita cerveja e não tem muita diferença do Brasil, né? Como que eles conseguiram mudar? Outra estratégia, então, era pra posicionar o vinho dos Estados Unidos com um vinho de alta qualidade, né? Então, o posicionamento correto também, né? Agregando valor, né, de alto valor nos mercados globais. Então, eles já sabiam onde eles queriam chegar, né? Lá em 2004, então, quatro anos depois, né, pra vocês verem, foi rápido o processo, né? Eles já tinham mais um objetivo, né? Eles se deram conta que eles tinham que chegar às massas, né? Ao público realmente maior aí. Por quê? Porque eles fizeram uma entrevista, né, com um grupo de pessoas entre 21 e 28 anos. E eles constataram aí, né, perguntaram, qual é a sua opinião sobre o vinho? E aí, né, gente, a maioria das respostas foram quais, né? As quatro maiores respostas foram, Ai, vinho é caro, vinho é snob, vinho é muito sério, né? Eu falei quatro, mas aqui só tem três, né? Mas, enfim, desculpe. Então, né, gente, as três maiores respostas foram essas, né? E aí, eles se deram conta, né? Sendo que nesse grupo de entrevistados, eles tinham pessoas que já gostavam de vinho. E mesmo assim, essa era a opinião das pessoas, tá? Então, você vê que tinha um... Sim, era elitizado, né, digamos. E eles se deram conta. Poxa, a gente já tem uma grande parcela, a gente já tem muitos consumidores, né, de vinho. Mas, o que aconteceu aí no meio desse processo? Alguns consumidores, né, alguns, muitos, foram deixados pra trás, né? Quem são esses consumidores? Essas pessoas que não estão tendo esse senso de pertencimento, não se identificam, né, ali com o vinho. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque a gente criou um monte de regra, né? Eles se deram conta, né? Cheirar a rolha, né? Vai num restaurante, você tem garçom, traz o vinho, você tem que cheirar a rolha, né? Você tem que aprovar ali aquela garrafa, né? Se você tá ali com um grupo de pessoas, tem sempre aquela pessoa que vai cheirar a rolha, que vai dar o aval dela, né? E aí sim vai liberar. Agora, se eu não entendo de vinho, né? Se eu não me sinto apto, né? Pra tá aprovando, meu Deus, né? Olha que responsabilidade, né? Depois, se outras pessoas da minha mesa tomam vinho e não gostam, foi culpa minha, né? Porque eu que não soube avaliar. Então, eu não vou nem pedir vinho, né? Porque, meu Deus, eu que não vou me atrever, né? Então, assim, a gente complica muito, né? São muitos rituais, né? Desnecessários. Isso aqui, assim, eu também partilho muito dessa ideia, tá, gente? Eu acho que isso vem muito de um afrancesamento, né? A gente importou, né? Junto com essa ideia de tomar vinho, a gente tem que... A gente importou também as regras francesas aí, que não tem nada a ver. Igual, por exemplo, na gastronomia francesa. E são tantos rituais, né? A própria etiqueta, né? Que vem, que não faz parte da nossa realidade, né, gente? A gente tem alguns hábitos ali, mas não é a realidade brasileira, tá, gente? Então, até a questão de como a gente come, né? Não é, não é. A gente não adianta comparar, que a gente não tem toda aquela postura, aquele ritual de colocar a mesa sempre. Isso aí eu via muito lá na Europa, né? Eu tive a oportunidade de viver com diferentes famílias aí nos países. Eles têm essa cultura, eles têm o ritual pessoal, né? E a gente aqui não tem. São umas e poucas famílias, poucas pessoas que vão mais nesses ambientes, né? Mas não é a parte, não é a realidade. E aí, então, né, gente? Deixa eu só subir aqui a minha tela, que eu não consigo ver. Uma alienação desnecessária. E eles se deram conta também que, né, Estados Unidos fez a mesma coisa, né? E por quê, né? Lá em 1978, né, a gente tem aí o grande, né, a era Robert Parker, né, começa esse grande crítico, né? E é uma pessoa que ela conseguiu controlar de tais regras de mercado do vinho, né, gente? Então, né, ele começou a realmente ser reconhecido, Robert Parker, porque ele conseguiu prever a qualidade, né, dos vinhos de Bordeaux ali da safra de 82, né? Então, o que que acontece? As pessoas começaram a confiar muito a querer comprar os vinhos que ele dizia que era bom, né? E aí mexeu no mercado de uma forma, né, que fez aumentar os preços do vinho de Bordeaux, né, de 82. Mas não só, né, de 82. A gente sabe que isso aí perdurou longos anos, né? E que ele ditava as regras, realmente. E assim, gente, no Brasil a gente também tem isso, tá? A gente tem muita gente que consome vinho ainda baseado, né, em guias, em notas aí de críticos, né? Claro, né, aí hoje de outros, né? Mas durante muito tempo a gente tem uma classe, né, assim, um grupo, né, seleto, né, de tomadores de rótulos, de pontuações, né? Então, que é uma parte considerável aí do setor, assim, né? Que é a parte, na verdade, quando a gente não tem contato com o vinho, normalmente a gente dá de cara com essas pessoas. E aí acaba que trava a gente, né, de entrar no setor. Porque a gente começa a ver, meu Deus, eu preciso entender, eu preciso, né, saber muito dos vinhos. E não é bem essa realidade, né? A gente vê que não é uma realidade só do Brasil, né? Claro, hoje não é mais dos Estados Unidos, mas foi, né? Então, a gente ia tentar aí, né, aprender com os outros. Então, o que que acontece, né? Eles se deram conta que a maioria das pessoas, né, da indústria, né, e a maioria dos leitores aí, dessas colunas, né, de sobre o vinho, né, em jornais, revistas especializadas, né? São pessoas que elas buscam conhecimento muito profundo, né? Vão a fundo e fazem muitas perguntas, né? Elas têm realmente um alto envolvimento com o vinho, né? Mas isso é esse grupo, né, que eu falei, que é o pessoal da indústria e também esses leitores, né? Agora, a maioria dos bebedores em si, né, eles têm de baixo a médio envolvimento, né? Então, por que que eles tomam vinho, né? Basicamente, pra sociabilizar, né, gente? Não é nem pelo vinho em si, pelo gosto, né, e tal. É mais pra estar participando ali, né, do círculo, né? E tomar por tomar mesmo, né? Pra estar ali no meio, celebrar e tal. Não tem muito motivo de ficar ali, né, degustando e tal. São pessoas que acabam tendo vergonha, né, de falar sua opinião sobre o vinho, né? Se sentem inibidas por causa, né? A gente já deu pra ver aí o porquê, né, disso. São pessoas que, basicamente, elas escolhem seus vinhos ou pelo preço ou até pelo rótulo, né? Chama atenção a questão da embalagem, dita muito essas regras, né? Elas têm um apelo aí visual, né? Tem que gostar, realmente se identificar, tá? E aí, né, quando a gente apresenta detalhes, né? A gente fica falando aí, né? Igual a gente vê hoje, né, que nem o pessoal tá falando Poxa, tô gostando muito da linguagem, né? Ali no canal eu tinha sempre muito nítido isso. Eu queria passar uma linguagem fácil, mas não é só dizer Vou desmistificar, vou simplificar a linguagem E não simplificar nada, né? Realmente, né? Não entregar nada de valor. Então, quando a gente fica só falando do processo, Claro, a gente tem que apresentar as informações Em basamento técnico, científico, né? Trazer dados, pesquisas. Eu sou da área da ciência acadêmica, eu gosto disso, né? Mas como que a gente consegue realmente esmiuçar isso, né? Trazer de uma forma descomplicada, né? As minhas lives, por exemplo, eu vejo pessoas que não são da área Até minha família, às vezes, entra minha mãe, meu pai E eles ficam interessados pelo assunto E eles não têm nenhum conhecimento, não são da área E isso aí, pra mim, é um termômetro Que eu vejo, poxa, se eles estão se interessando A linguagem tá legal Porque é assim, eu quero que qualquer pessoa entenda, né? E aí, às vezes, a gente fica ali, até nas visitas, né? Às vezes, a gente vai visitar uma vinícola Ai, por que o processo? Ai, a fermentação maloládica? Ai, não sei o quê, né? E fica muito apegado ali nas informações técnicas Que, né? Realmente é isso daí que a gente tem que ficar falando Apresentando dessa forma chata, né? Então, isso acaba afastando, dando o efeito reverso, né, gente? A gente tem aí um afastamento desses consumidores, né? Que eles se sentem assustados, né? Não gostam Se torna algo... Pá, vou passar longe disso, né? Que chatice Então, né, gente? Os Estados Unidos se deu conta que nessa realidade Nesse cenário deles A maioria das vendas que eles tinham Eram pra esses consumidores de baixo envolvimento Então, né, gente? O marketing que eles estavam fazendo até então Era só em revista especializada, né? Ao invés de atacar nas mídias de massa, né? Então, eles viram que o foco, né, deles estava nos consumidores errados Essa percepção eles tiveram porque eles tiveram, né? Uma consultoria aí com um expert da Austrália Que disse pra eles, né? Fez esse estudo e mostrou Olha, vocês têm... Vocês estão atacando nos consumidores errados, né? Então, só promoviam vinho pra ocasiões específicas E dificultava aí, né, o acesso, né? E trouxe um exemplo, então Gente, olha só Reino Unido, ele aumentou muito o consumo nos últimos anos Como? Mesmo estando estagnado aí A maior parte do mundo estando parada, né? O consumo A Europa, a gente sabe que teve um declínio, né? Nessa época aí O Reino Unido, ele conseguiu subir, né? Como? Atacando em redes de supermercados, né? Tornando o vinho mais simples, mais fácil Mais disponível, né? Trabalhando aí com marcas divertidas Rótulos, né? Atraentes Screw cap, né? Vinho de tampa rosca Nada disso Tem que ter... Até pra abrir o vinho a gente tem ritual, né, gente? Você tem que... Poxa, meu Deus, eu não sei Abrir uma garrafa de vinho Até isso já corta Aquele primeiro... Aquela primeira... Primeiro encanto, né? Então, né? Eles tiveram, né? Essa consultoria, nessa conferência, né? Great Awakening E se deram conta, né? Que era pra promover, né? Nessa conferência A dica, né? Do especialista era Promover a orientação ao consumidor, tá? O foco é no consumidor Isso é algo que eu vejo que realmente É o que a gente tem que fazer aqui também, né? Olhar mais pro consumidor E aí, então, né? O consultor deu uma dica ali, né? Pediu, né? Uma tarefa de casa Pras vinícolas, né? Que já que era o foco no consumidor Vocês conversem aí Com os consumidores antes do evento, né? E aí, vocês acham que eles fizeram O dever de casa, né? Ninguém, né? Então, não era uma realidade diferente do Brasil, né? Por isso que eu quero mostrar pra vocês, né? Que pra gente ter aquele gás de esperança, né? Que é possível reverter E outra conclusão ali da conferência foi Público millennial, né? Eles já estavam falando aí dessa geração Essa geração, ela bebe com muito mais entusiasmo, né? Do que qualquer baby boomer ali, né? Que é a geração mais antiga Eles realmente estão mais dispostos Então, a gente tem que focar nessa geração Outro caso, né? Então, da Austrália Já que, né? A Austrália aí estava ditando as regras Para os Estados Unidos Também trouxe a realidade da Austrália A indústria australiana, então Ela começou a crescer, né? E aí, então, o governo Ele queria criar uma legislação Que tributasse muito, né? O vinho, pra quê? Pra conseguir obter receita, né? Então, a tributação em si É algo que o Brasil toca muito, né? Como sendo um grande impedimento, né? Sendo como se fosse o único problema Eu acho também que a gente poderia ter Mais facilidade, né? Só botar aqui na bateria A gente poderia ter mais incentivo, né? Assim como a União Europeia realmente A gente incentiva ali, né? Os países Mas esse não é o único problema, né? Então, a Austrália também teve esse problema E qual foi a estratégia deles? Foi bater de frente com o governo? Foi... Olha só que interessante, né? Eu achei sensacional As vinícolas, então, né? Elas se deram conta E se reuniram com funcionários do governo, tá? Pra quê? Pra desenvolver um plano pra impedir, né? Pra impedir o quê? Impedir o consenso entre as vinícolas e o governo Ou, pra impedir não, desculpa, gente Isso aqui tá... Eles criaram, né? Um consenso entre as vinícolas e o governo Né? E eles convenceram, né? O governo do quê? Que com o crescimento da indústria, né? O governo e a economia nacional Eles seriam muito mais bem servidos Do que através da tributação Então, eles iam ganhar muito mais Aumentando a economia, né? Tornando realmente o setor competitivo Que ia trazer lucro pro país Do que ganhando em imposto, né? Que é aquela... Ganhando em migalha de imposto, né? Essa é a realidade Então, eles criaram uma estratégia, né? Que descreveu o quê? Que os vinhos australianos Eles iriam se expandir nacionalmente E internacionalmente Né? Isso a estratégia se chamava 2025 Né? Então... E foi criada em 99, né? Isso, em 99 Então, olha só A visão a longo prazo, né? É... E aí, então Com o objetivo de em 2025 Se tornar o fornecedor mais influente E lucrativo do mundo dos vinhos, tá? Projeto ambicioso e ousado, né? Também Pra poder convencer o governo, né, gente? Então, eles nomearam os mercados específicos Que eles iriam atuar Na época, em 96 Eles decidiram que iriam atuar Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Japão Né? Mas ali em 99 Eles atuaram realmente, né? Onde que eles realmente botaram as forças Foi no Reino Unido, Estados Unidos Nova Zelândia Canadá e Alemanha Então, gente Olha só, né? A união de forças aí, né? É... Um alinhamento estratégico, né? Uma visão a longo prazo Né? E que deu resultados incríveis Que a gente sabe, né? A reputação aí dos vinhos australianos Hoje, eu não preciso nem falar nada Né? A gente sabe que realmente Deu certo a estratégia E a nossa realidade no Brasil, né? Hoje, como que a gente Desculpa só É que eu sempre boto o despertador Pra eu me guiar aqui no tempo É... Como que a gente tá sendo representado hoje? Né? A nível nacional, tá? Porque aqui eu trago o nível nacional A gente tem aí, né? As associações regionais e tal Mas a gente tem que ter uma visão macro, né? Pra realmente estar atuando aí No mercado internacional, né? A gente viu que o pessoal Se preocupou muito Também, né? Em criar essa força fora do seu país, né? Então hoje a gente tem a Uvibra, né? Que é a União Brasileira de Vitivinicultura A gente tem a nível aí dos profissionais, né? Dos enólogos, a ABE, né? Que é a Associação Brasileira de Enologia E dos sommeliers, então A Associação Brasileira de Sommelier, né? Como que é a realidade, né? Dessas associações, né? Hoje no Brasil A atuação delas, né? Ao meu ponto de vista, tá, gente? Isso aqui é a minha análise Não quer dizer que é a realidade, tá? Que eu jogo ao meu ponto de vista E também pra despertar O ponto de vista crítico de vocês, tá, gente? Não é só pra ficar concordando comigo, né? Porque, como eu falei Eu também tenho pouco tempo Que eu tô no setor Mas isso, né? Então eu também gosto de ouvir a opinião de vocês As associações, né? Dos profissionais Atuam realmente focadas muito Em fornecer conhecimento técnico, né? A gente tem aí as formações Pra quem não sabe Por exemplo, a ABE A gente tem degustações, né? A gente desenvolve a nível aí, né? Técnico A ABE também acredito Que funcione basicamente assim No intuito de promover Esse conhecimento, né? Difundir Mas não a nível de difundir O vinho nacional, né? Tanto a ABE Que a gente sabe Que defende bastante até, né? Os vinhos importados e tudo Mas a própria ABE também Agora começou com Com uma campanha E tá começando a mexer, né? Do Eu Amo Vinho Brasileiro, né? Tá começando, né? Já despertou agora Mas é algo bem recente, né, gente? A gente não vê uma atuação realmente Vocês aí, né? Depois vocês me deem o feedback de vocês Se vocês veem alguma ação Dessas organizações, né? Em outras regiões E a Uvibra, né, gente? Que a Uvibra, então Ela tem aí como objetivos, né? Social A defesa, ordenamento E harmonização institucional Da produção Comercialização E promoção Da cadeia produtiva brasileira Em todo o território Nacional E fora dele, né? Então É composto Pelas empresas produtoras De vinhos e espumantes A partir de Vitzvinifera Já separa aí, né? O que é Labrusca Não entra, né? E eu acho que Labrusca faz parte Da nossa história, né? E pelo menos A nível nacional Eu acho que teria que atuar muito Mas assim A gente sabe que tem países Fora que consomem também O vinho O vinho de Vitz Labrusca Por que não? Por que já começar A separar ali? Então Eles trabalham Com a Vitzvinifera Suco de uva integral Ou concentrado E destilados bínicos, né? Através das associações Regionais também E estaduais Então Como que eles fazem isso? Ações de educação Pesquisa Desenvolvimento tecnológico Inovação Preservação do meio ambiente E promoção do desenvolvimento sustentável Olha só Quanta coisa bonita ali No texto, né gente? Realmente É tudo que a gente precisa, né? Mas O que que realmente Tá sendo feito aí? Né? Que ações, né? Realmente que a gente Tá vendo Que tão movendo, né? Então assim A gente teve a ação, né? Lá A tentativa Né? De colocar o vinho Como alimento, né? Que até Um questionamento O pessoal falou Ah, o que que a gente ganha, né? Colocando o vinho como alimento Tipo a Karina que perguntou, né? É mais realmente Em questão tributária, né? A gente vai diminuir Os impostos Sobre o vinho É uma das medidas Que seria interessante Por exemplo Os países de velho mundo Todos, né? Praticamente tem isso E a Espanha conseguiu Né? É Mudar, né? Essa situação Em 2003 E foi até Essa lei espanhola Que serviu de base Né? Dessa tentativa brasileira Mas, por exemplo O Chile, né? Que é um país Do novo mundo Também tem o vinho Como alimento, né? E aí Você ganha Então, né? A nossa competitividade Por exemplo, né? Questão tributária Comparando com o vinho chileno Né? É discrepante Mas Esse não é o único problema Né, gente? Eu continuo Bater nessa tecla Porque Eu acho assim Isso seria mais uma coisa Né? Mas vamos realmente A raiz, né? Vamos mais a fundo Realmente Como que A gente se torna Mais competitivo É só com essa medida? Né? A gente vai ficar Há anos Insistindo nisso, né? A gente pode tentar Novamente agora Com mais estratégia Eu acho que Né? Olhando Por que que isso Não foi aprovado Né? Agindo realmente Com foco, né? Mostrando ali Os argumentos corretos Eu acho que a gente Conseguiria, né? Reverter isso Mas Como que a gente Ia conseguir reverter isso? Se a gente tivesse, né? Um grupo realmente ali Né? Lutando pela causa Né? Pessoas de diferentes setores Né? Dando diferentes argumentos Profissionais realmente Renomados ali Reconhecidos, né? É Afirmando também, né? Embasando isso Aí eu acredito que sim Não ficar restrito só A um grupo ali Né? É Um grupo ali Que privilegia, né? Só uma determinada Parcela do setor Né? Só os grandes Por exemplo, né? Que a gente sabe que ainda Tem bastante, né? Essa separação Dentro do setor E aí, por exemplo Né? O projeto de lei Que a gente teve agora Né? Bem recente Né? Bem fresquinho aqui 2020 Eu trago pra vocês, né? O que que a Alvibra Tá tentando, né? Como tá tentando Se posicionar, né? Como tá tentando Ser realmente Competitiva aí Com os outros Né? Eu não vejo Essas tentativas, né? Esse projeto de lei Por exemplo Como realmente Uma visão macro Uma visão Um olhar aí A longo prazo Né? É a gente tentar Sabe assim A gente não A gente tá querendo Só resolver As consequências A gente não tá indo Na raiz do problema Então qual que é A melhor estratégia Né? De ação, né? É de repente Tentar Diminuir a entrada De vinhos importados No Brasil? Não, né gente? A gente viu já Na história Que a nossa qualidade De vinho Melhorou com a entrada Dos produtos concorrentes, né? Então assim A gente sabe Que a concorrência É algo saudável Algo que tira As pessoas Da zona de conforto, né? Então a gente tem o que? Que melhorar A nossa qualidade Se tornar mais competitivo Claro Tem incentivo Tentar mover A nível nacional, né? Pra gente conseguir aí Um incentivo Um olhar pro setor Né? Pra realmente Melhorar A nossa qualidade, né? Melhorar Os investimentos Aí no setor Mas eu acredito Que a gente Hoje Tá crescendo Muito Em regiões Produtoras Então Aí eu acho Que começa Realmente A tornar Um setor Atrativo Pro governo Hoje a gente Tem o fundo VITS Que é um fundo Do Rio Grande do Sul Mas assim A nível nacional O que a gente tem? Então a gente tem Que realmente Agir aí A nível nacional E aí a pergunta De um milhão De dólares Né, gente? O que que esses Cases de sucesso Aí que eu mostrei Pra vocês Tem em comum? Né? O que que eles Tem em comum, gente? O que que vocês acham? Foi ficar ali Só pleiteando Uma Um probleminha? Eles ficaram ali Focados só na tributação? Tinham países ali Eu mostrei, né? Que tinha um problema Austrália Teve o problema Da tributação E aí Eles ficaram ali Resolvendo Só aquele pepino? Não, né, gente? Eles se uniram Como um grupo, né? Foram atrás Eles tiveram Um planejamento Né? E uma estratégia Pra conseguir Atingir grandes objetivos A longo prazo, né? Eles não ficaram Focados em resolver Um problema Eles viram ali, né? Que eles estavam Com um problema No setor E Buscaram estratégias, né? Pra realmente Competir a nível Mundial, né? E o resultado Que a gente tem hoje, né, gente? Então Vamos lá A gente tem menos de um minuto aí Muito pesada A aula de hoje, hein? Não sei o que vocês acharam Eu não sei nem Se eu vou conseguir Ler todos os comentários Mas, gente É realmente, né? Eu acho que a gente Tem que se unir A gente sabe Que esse é o maior Problema do setor, né? Ó Isso aí, gente Eu concordo aí Com os comentários Exatamente Cri